Hello, ladies and gentlemen, aqui em Valo Max e bem-vindos novamente a Team Hospital, ou Two Point Hospital. Hoje nós vamos começar aqui a segunda fase, eu fiz só uma estrela no outro, tá, eu vou querer, mas eu vi que não tinha mais nada, era só você crescer o outro hospital pra conseguir cada vez mais pacientes e conseguir três estrelas. Então nessa fase aqui, nossa primeira missão é construir uma fisi... psiquiátrica, é a parte psiquiátrica do negócio. Vamos construir então aqui, qual que é o nome? Fisiátrica, vamos curar as pessoas com problemas, assim, mentais, assim, eu diria. Qual que é o mínimo dessa sala? 3x3 também? Vamos deixar pro 3x3 mesmo. Colocar a porta desse lado, beleza? Ah, vamos fazer o divã, é isso mesmo? Colocar aqui a cadeira e vamos colocar o divã do lado, assim ó, ah, que bonitinho, bem legal. Colocar uma plantinha aqui do lado, não cabe, vai caber do lado do médico, não vai? Isso, e vamos colocar um pôster aqui pra pessoa ficar vendo. E olha como a gente curou as pessoas. Vamos lá, dá ok? Maravilha, agora a gente tem que contratar um médico que saiba trabalhar com fisiocatria. Eu não sei o nome, psico... psico... eu não sei falar mais. Psiquiatria, isso, vamos fazer psiquiatria aqui. Ele sabe fazer aqui psiquiatria. Vamos lá, contratar ele, colocar ele aqui pra trabalhar. Nossa, o médico pulou a parede. Caraca, que loucura. Então, beleza, os pacientes vão começar a chegar. Isso aqui é paciente ou é... isso aqui não, isso aqui é o janitor. Ele é o zelador aqui da parada. A gente também precisa ver que tipo de doença o pessoal vai vir, né? Porque, cadê as pessoas? Vem, ó, pessoas. Pronto, tá chegando o primeiro aqui deles. Olha que bonito. Ele acha que ele é um rockstar, ele acha que... Será que ele tá achando que ele é a cara do Fred Mercury, cara? Olha lá. Só. Vai lá pro médico, rapaz. Vai. Cadê? O médico tá ali, ó. Ele também parece que esse médico anda meio esquisitão. Porque parece que é... Olha, as pessoas acham que são rockstars mesmo. As pessoas acham que são rockstars e a gente tem que cuidar da psique delas. Falando, não, não, minha filha, você não é tudo isso, não. Olha aqui, a nova doença, ó. Mockstar, em vez de rockstar. É o pessoal que tá fingindo ser rockstar. Aliás, todos eles de Fred Mercury, é isso? Eles vão abrir o Queen aqui, com três pessoas. Ó, o cara só fazendo... Ah! Isso! Uh! Ah! Hummm... Hummm... Eu sou muito top! Muito bom, mano. Vai lá pra psiquiatria, vai. Mano, olha o jeito que ele anda, cara. É muito bom, velho. Vamos ver eles entrando aqui, vamos ver. Curando eles. Vamos ver, olha aí, ó. Trocando uma ideia. É isso aí, rapaz. Você não é um rockstar. Olha aí, olha aí. Agora ele não é mais o Fred Mercury aqui. Boa, tá curado. Vamos ver. Ele precisa fazer algumas outras coisas. A gente precisa de uma farmácia aqui. Vamos mandar... Fica esperando aí que eu vou construir uma farmácia. Onde eu vou construir? Será que eu construo desse lado aqui? É uma boa, a gente construiu aqui, ó. Pronto, podemos colocar aqui. Agora eu vou colocar a coisa da farmácia aqui. Como é que eu faço pra girar mesmo? Pronto, gira aqui. Perfeito. O que mais eu preciso colocar? Vamos colocar um... Esses gabinetes serve pra alguma coisa? Ou isso aqui é só um item decorativo? Tá, vamos colocar uma planta. Planta é sempre bom. Colocar em tudo quanto é lugar aqui. Colocar uma outra planta desse lado. Deixar mais bonitinho o local. Tem uma lixeira aqui. Tá tudo bem. Ah, beleza. Fiz a farmácia aqui. Eu preciso contratar uma enfermeira ali, né? Enfermeira que eu vou pegar. Vou pegar a melhor delas aqui. Rolando Bubble. O nome dela não parece muito... É... De feminino, mas ok. Quem sou eu pra julgar, né? Esse tipo de coisa. Vai, acelera aí. Bom, eu só vou fazer as salas necessárias. Mano, é muito engraçado ver o Fred Mercury caminhando. Sério. Ó, ele tem todo um estilão assim. Aproveitar aqui e fazer uma sala pro nosso... Pro nosso staff. Colocar os armários aqui desse lado. Deixa eu virar a câmera aqui. Pronto. Vou liberar a TV também. Vou liberar pagando o K. Aquele K. A gente pagou 75. Vou botar uma TVzinha aqui pra eles. Pronto. E vamos abrir a sala. Perfeito. Opa, parece que dá pra fazer um upgrade aqui na máquina de farmácia. É isso? Olha, Drug Mixer. Vamos fazer o upgrade. Bora lá. Aí o janitor aqui, o zelador vai vir e começar a trabalhar na máquina. Até a gente conseguir fazer. A gente acabou de desbloquear também um EZ Scan 2 ou EZ Scan 2. EZ Scan 2. E eles estão precisando de coisas aqui. Pera aí, vamos ver. Eu preciso de Ward. Tá bom, vamos mandar o paciente esperar. O que mais a gente tem aqui pra fazer? Upgrade as máquinas. As máquinas, tranquilo. Vou fazer um Ward aqui atrás da sala de diagnóstico. Fazer um Ward aqui. Pronto. Consegui colocar quatro camas aqui. Aí. Ó. Esse layout é bacana. Pronto. A gente precisa de alguma coisa nessa sala. O que precisa aqui? Precisa de uma enfermeira novamente. Tá, vamos pegar uma outra enfermeira. Ah, vou pegar a mais cara mesmo. Eu quero dar tratamento de qualidade. Porra. Alguém jogou aqui o lixo no chão, mano. Como assim? Alguém precisa vir aqui ajudar a limpar? Cadê o zelador? Ah, ele tá dando upgrade na máquina. Será que eu preciso contratar outro? Acho que não, né? Só um lixinho. Daqui a pouco ele vem. Olha que bacana. Eu posso comprar outros terrenos aqui, ó. Pra gente fazer vários prédios. Tem uns terrenos que a gente pode comprar. Deixa eu ver o mais baratinho. 25 mil. Vou comprar esse aqui. Pronto. Aí tem uma passagem. Como é que vai funcionar isso aqui? Será que tem como conectar isso aqui ali? Olha, eles estão derrubando as árvores e tal. Estão limpando o terreno aqui. Faltam 10 dias pra concluir. Tá bom. Falta um tempinho ali. Tem uma outra doença. Eu acho nova aqui. O cara meteu uma panela na cabeça. A gente tem que te ajudar o cara a tirar. Tem alguma coisa nova aqui, ó. Pens Lab. Tem um laboratório de panela. Vamos tentar ajudar o cara, então. Colocar o Pens Lab aqui no canto. Vamos ver que tipo de ferramenta a gente tem. Nossa, tem um imã ali gigante. Pra gente tratar o cara. Beleza, tá pronto. Vai. Vamos deixar aqui. O que eu preciso aqui? Uma enfermeira? Não. Precisa de um doutor. Vamos contratar mais um doutor, então, aqui. Um mais barato aqui, talvez? Deixa eu ver. Esse aqui é bom que ele é bom na parte de tratamento. Vamos pôr ele aqui pra trabalhar. Beleza. Vai aí. Pessoal, cadê o pessoal da panela? Vem, panela. Caraca, a fila tá enorme aqui, gente. Olha, tem seis pessoas na espera. Tá demorando demais isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Um desafio? 90 dias sem nenhuma morte. Tá bom, eu aceito. Acho que não vai morrer ninguém, eu acho. Quer dizer, eu espero. Vamos, gente. Tem que colocar talvez mais uma sala de... Algum doutor aqui. Vamos colocar mais uma sala de diagnóstico? Acho que é uma boa a gente fazer mais uma salinha aqui. Pequena. Não precisa de nada demais. Vamos colocar virado pra cá. Pronto. Só isso mesmo? Não. Vamos botar uma planta e uma lixeira. Vai. Pronto. Agora sim. Maravilha. Talvez eu precise de outro médico, eu não sei. Ih, o Lightbulb também tem agora. O cara com a lâmpada na cabeça. Vou colocar pra cá, então. A gente já concluiu aqui esse lado, concluímos. Beleza, vou fazer a clínica aqui pra tirar a lâmpada da cabeça deles. Oi. Que tipo de... Preciso aqui de um doutor? Será que eu preciso de tanto doutor assim? Tô um pouco receio de ficar contratando tanto. A gente descobriu uma nova doença, chama Pandemic. Pan, pra quem não sabe em inglês, é panela. Então é uma Pandemic. É uma pandemia de panelas, né? E a gente vai mandar a galera aqui, ó. Pra fazer o tratamento do Extract Pan. Vai lá, cara. Vai lá. Cadê o médico dali? Será que eu vou contratar mais um? Eu tô ganhando dinheiro agora. Tá lucrando. Vamos pegar mais um médico aqui. Um mais barato. Beleza? E vamos colocar ele aqui dentro. Pronto. Tem um aqui embaixo. Já não... Deveria ter. Mas vamos lá. Vamos mandar aqui. Vamos ver aqui como é que cura a Pandemic. A panela presa na cabeça. Ele vai usar um ímã aqui gigante pra fazer isso. Vamos ver. Apertou o botão. Meu Deus! Grudou o cara! Meu Deus do céu! Caraca, isso não deve se fazer bem pra saúde. Sério. Mas arrancou a panela. Pelo menos conseguiu fazer o que precisava. Fazer algum banheiro aqui em algum lugar. Eu tava pensando em fazer um aqui, assim, ó. Podia fechar aqui qualquer coisa, hein. Não sei se precisa descer desse tamanho. Mas vamos tentar. Vou colocar a porta desse lado. Vou colocar os cubículos aqui, ó. Três cubículos tá bom. A gente coloca a pia aqui. E um secador de mãos aqui, ó. Pronto. Vai caber tudo ali. Uma lixeira, claro. E uma plantinha, porque ninguém precisa ter um banheiro tão frio desse jeito. Maravilha. Banheiro tá certo. Nossa senhora! O Fred Mercury deu um jump aqui. Na hora que muitos deles, ó. Eu tô vendo. Eles não têm umas doenças só. Ó, o cara da panela, o Fred Mercury. Estão todos aqui. Ah, é. Conseguimos completar aqui 90 dias sem nenhuma morte. Aumentou a felicidade e ganhei 10 de cá. 10 de dinheiro. Eu não sei o que que é isso, cara. O que que é o cá? Kudosh! Ok, 10 kudosh. Caraca, o hospital tá lotado, meu. Ó, a parte de psiquiatria precisava de mais uma sala, eu acho. Tá bem abarrotado aqui. Vou fazer uma outra sala, vai. Porque tá uma fila muito grande. Vou colocar uma sala de psiquiatria aqui. Ahn... Fazer desse tamanho, não. Fazer menorzinha. Beleza. Vou colocar o divã aqui. Vira o divã também. Perfeito. Vai ou não vai? Tem que virar a câmera aqui. Põe o divã e vamos colocar uma lixeira e uma planta. Aí, foi. Vamos agora colocar, contratar mais um médico, então. Tem algum psiquiatra? Não tem nenhum. Droga! Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho a sala, mas não adianta de nada. Mais um desafio aqui. Eu tenho que curar 10 pacientes em 90 dias pra aumentar 20% da felicidade e ganhar mais 10 kudosh. Tá rolando uma inspeção aqui do Health Inspector, um inspetor de saúde, pra ver se tá tudo certo aqui com o nosso hospital. Vamos ver. Tá visitando tudo que é lugar aqui. Eu acabei de saber aqui que rolou uma pandemia do pessoal com as panelas na cabeça. Então, tem que curar 7 pessoas em 90 dias. A gente tem que fazer isso rápido até. Tem como colocar a prioridade alta aqui? Fazer a prioridade ser alta aqui. Eita, nós! Tem uma galera com umas sirenes na cabeça. Ah, é que eles são pacientes... É... Bem... Críticos, é isso? Vamos ver de novo ele aqui, porque é engraçado. Olha isso. Muito bom. Esse, pelo menos, só arrancou, assim. Não jogou o cara pra cima. Mas ficou na fila aqui. Vamos ver. Vai, moça. Faz todos os procedimentos aí. Vamos olhar desse lado aqui que é mais legal. Vamos ver. Aí, ó. Ah, é muito bom, velho. Quando chacoalha o cara no ar. Nossa, o cara consertando a máquina. Parece eu consertando o meu PC. Só dá porrada que o negócio volta a funcionar. Eu ganhei 100 Kudosh. Ganhei 10 mil de dinheiro. Eu liberei algumas coisas, como cardiologia. Tem um upgrade na máquina de arrancar a lâmpada da cabeça. Maravilha. E eu construí aqui mais uma coisa pra gente extrair as panelas dos nossos queridos aqui. Vamos ver se eles mandam eles pra lá. Vai mandar a gente pra cá ou não? Coloquei uns bancos aqui. Deixei um pouco mais amigável esse lado do hospital aqui. Caraca, eu tô tentando curar aqui as panelas dos caras. Mas os caras não fazem o negócio. Manda entrar logo na sala. Uau, 77 e 90 dias. Por que que não tá fazendo isso? Será que tão vindo pra cá fazer? Não é possível. Morreu um cara. Morreu uma pessoa. Eu não acredito. Olha aí, ó. Tem um fantasma agora assustando as pessoas. Vamos contratar um cara aqui que sabe lidar com isso. Vamos contratar esse cara aqui, ó. Pronto. Contrata ele. E elimina o fantasma, por favor. Obrigado. Aê, boa. Caramba, gente. Vocês também não tão fazendo nada certo. Vocês podem fazer aqui? Olha isso, ninguém trabalha. Faz logo, meu. Não consegui finalizar o pandemic. Aí, ó. Perdi a reputação. Ah, não, mano. Demorou demais pros caras fazerem alguma coisa. Mas o hospital tá bonito, hein? Tá bacana, ó como é que tá. Dá pra gente comprar o outro lado se a gente quiser. Comprar também. Hum, eu ainda nem lotei esse lado aqui, mas vamos comprar. Nossa, a fila tá absurda. E o cara não tá trabalhando. Eu precisava de uma outra mesa, gente. Ou pelo menos de um outro recepcionista pra trocar de tempos em tempos aqui. Vou pegar um assistente bem fraquinho só pra dar entrada no negócio. Foi? Não? Não. Ele vai ficar andando aqui só, mas quando o cara for no banheiro, ele pode utilizar aqui. Vou pegar uma sala de cardiologia aqui. Uma esteirinha. O que mais precisa? Vou colocar o gabinete aqui e fazer o pessoal correr. Cara, eu não sei se já fizeram esse tipo de exame de correr na esteira. Eu fiz quando eu pesava quase 150 quilos. Quando eu terminei, eu fiquei deitado por 5 minutos pensando. É hoje que eu vou morrer. Porque o meu peito, parece que o meu coração saía assim, ó. Tum, 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 tum. Tá muito absurdo. O cara faz você correr que nem um maluco, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. O que eu preciso colocar nessa aqui? Eu preciso de uma enfermeira pra fazer isso aqui. Vamos pegar uma enfermeira aqui, então. Tem um desafio aqui pra conseguir uma sala level 4 da parte de empregados, staff room. Eu acho que eu vou tentar. Tá no momento a level 2, é isso? Tá, a gente pode tentar tirar ela e colocar mais coisas. A gente pode tentar também fazer ela em outro local. Fazer uma staff room aqui, ó. Não sei se é bom porque tá meio longe de tudo. Vocês vão ver, eu vou fazer uma staff room top. Vou comprar esse aqui, um saco de pancada pros médicos. Isso é meio caro. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Os caras sentar a porrada. E vou comprar esse exercise frame, que é um negocinho pra eles fazerem exercícios. Pronto. Certeza que agora chegou, né? Não, não chegou. Achei que ia chegar, pô. Vamos colocar o pôster aqui. Beleza. Outra planta. Vamos colocar umas plantas aqui. Melhora a prestígio ou não? Não cheguei a level 4 ainda? E aí? Vamos ver. Oi. Ah, é quase level 4. Eu preciso de mais coisa. Se eu colocar umas janelas, melhora? Às vezes é isso que tá faltando no nosso local aqui. Não? Não. Caraca, o que eu faço? Aumentar o prestígio do negócio. Não dá pra colocar desse lado mais armários? Porque isso aqui melhora, né? Pelo que eu vi. Mais um saco aqui. Aê, consegui. Boa. Consegui colocar. Agora sim, tá tudo certo. Pô, se isso aqui não tá dando certo, é isso? Eu preciso colocar em outro lugar. Vou colocar aqui, então. Pronto. Level 4. Foi. Consegui, rapaz. E aqui a gente vai desabilitar essa sala, então. Essa sala vai se transformar numa outra sala de outra coisa aqui. Vou vender essa sala inteira. Sim. E aí a gente vai construir outra. Que tipo de sala a gente vai construir? Esse psiquiatra aqui, ele tem bastante paciente, não tem não? Pelo que eu tava vendo, ele tem bastante paciente. Deixa eu ver. Não, não tem nenhum agora. Qual que é a fila dele? Tá, não tá com nenhuma fila. Só porque eu falei. Bom, sei lá. Ainda não vou colocar nada ali. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá todo mundo descansando ali na outra sala. Prestígio 4, hein? Pô, tem outro fantasma aqui. Alguém tem que vir cuidar desse fantasma. Caraca, os médicos não tão dando conta, hein? Já tem uma sala psiquiatra aqui e outra ali. Deu uma liberada. Talvez eu faça uma outra sala de GP. Acho que é uma porra de... Esse GP aqui é bom usar. A gente coloca aqui, ó. A gente faz tudo que tem que colocar. Diminuiuiu um pouco a fila do diagnóstico. Tá absurdo a fila. Contratar a Cassandra, que ela é boa também, na parte de psicologia aqui. Ah, e é isso aí, pessoal. Eu vou dando uma pausa por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like e me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto